Fala galera! Beleza! Começando mais um vídeo aqui no canal. Indo no shopping com a minha família. Olha o meu pé aqui. Minha mãe. Minha mãe está de mochila. Vou comer médico. Quero comer. Vou comer. Você conhece galera aquela música? Toto Come, quero merendar. Não sei se vocês estão me escutando, porque aqui está muito barulho. Ainda os barulhos da loja. Passei o banheiro. A estrada. Prazer. 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 Passei. Passei. Deixa o seu like no canal, compartilha galera, fazendo isso por vocês, não é porque eu quero não, é por causa dos inscritos, olha o parque, olha o parque de diversão também, deixa eu ir, olha isso Olha o ruxinho de peluça, olha, como se fosse na neve, olha o bichinho aqui, olha Vamos simbora, vamos simbora Me gravam em frente Põe o braço e não fica mais Deixa o like Olha o parque de diversão Galera Quando eu for comer eu volto com vocês Olha gente, meu pai pegou a comida Ai que delícia Uuuu Ahn Pega a guarda lá com os dedos Que delícia Galera, quando eu terminar de comer eu volto com vocês, meu Deus Ainda vamos ficar engordurada Já voltei do McDonalds E vou finalizar o vídeo com vocês Vou colocar aqui Vou finalizar o vídeo junto Um, dez, dois, um e... Tchau 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 Tchau